O professor Adil está indo para a cirurgia novamente. Com o remédio que Nasli trouxe, que viu sim usou drogas imunossupressoras para manter a gravidez, acontece que ele tem dificuldades respiratórias. O julgamento de Ali é adiado para examinar as evidências. Ele provavelmente será considerado inocente. Todo mundo está tão confortável Tanju, envia avaliações de desempenho de médicos e auxiliares à diretoria. O hospital diz que haverá demissões logo após as avaliações. Beliz tem dificuldade em cuidar de Leila, o bebê também fica irritado o tempo todo quando ele vai até ela. Quando Ferman está sempre trabalhando, Beliz começa uma briga pelo bebê. Tanju leva Ali e Leila, cuja inocência é evidente no tribunal, para o túmulo de Kivilsin. Existem dois casos. O primeiro é o homem com um tumor no cérebro. Ali, Ferda e Doruki lidam com esse caso. O homem falido de repente começou a maltratar sua família. Quando apareceu esse tumor, ele voltou a se comportar bem. A esposa e o filho não querem que o homem faça uma cirurgia e volte a ter um mau caráter. Adil entra na operação para recuperar o moral. Ali e Doruki são seus assistentes. Embora o homem acorde com um caráter ruim e durão, Ali corrige o homem fazendo seus habituais discursos emocionais. O outro caso é uma menina que sofre de insuficiência hepática. Ao fornecer informações de linhagem familiar. Então, quando você faz o teste do fígado, as coisas dão errado o tempo todo. Primeiro, entende-se que o tipo de sangue do pai não pode ser seu pai. Aí eles falam que são adotados, mas o hospital quer cuidar da verdadeira família, mas não encontra tal documento. Eventualmente, eles descobrem que os pais roubaram a filha quando ela era bebê. Acontece que eles sequestraram o bebê porque a verdadeira mãe não podia cuidar da criança por causa das drogas. A polícia prende o marido e a mulher. Uma psicóloga conversa com a garotinha e tenta acostumá-la com a situação. A verdadeira mãe vem. Como ele está limpo há seis meses e seu fígado é compatível, eles são levados para a cirurgia. Mãe, ele ainda agradece a outra família por cuidar tão bem de sua filha. Gunz encontra sua própria mesa examinando mesas antigas na internet. Não foi roubado como disse o pai de Smet. Smet, ele descobre que o homem o enganou e o vendeu. Quando ele conta a situação para Gullis, a Sel e a Edemir, todos acham que Nasli também deveria saber. A única pessoa que pode dizer é Ali. O pai de Nasli, Smet, disse que estava indo para Ali no último episódio. No entanto, quando ele quebrou a perna, ele não pôde ir por um tempo. Ele oferece dinheiro ao homem e pede à filha que saia de sua vida. Quando Smet não aceita, ele espera um pouco, mas quando encontra o homem bêbado no parque em frente à casa, ele não tem escolha a não ser contar a Nasli. Nasli está arrasada. Ele fica com raiva porque deu dinheiro para Ali e não contou a ele. Ele faz a última ceia com o pai e se despede dele. O padre Smet e Nasli choram, mas o homem sai de casa. Quando Doruki fica com dor de cabeça, ele percebe que acabou os remédios no bolso e no armário. Enquanto pega a chave da farmácia do hospital e bebe remédios, Ali o vê. Ali precisa lembrar a Nasli que ele tem autismo. Todos, ele vê Doruki procurando remédio e foge para que não o veja. Nasli liga para ele e diz que precisa. Ali vai imediatamente para Nasli. Nasli a força a ir a algum lugar, mas Ali diz que ela não pode ir. Ela quer segurar sua mão e caminhar para casa, mas quando Ali diz que não pode segurar sua mão e andar e ouvir, ela franze a testa. No dia seguinte, ela o acusa de não tentar. Dois casos chegam ao hospital. Ferda é uma mulher de meia idade que adoece com Nasli e Doruki. Há um dispositivo mecânico no lugar de seu coração. É por isso que seu coração não bate. Eles não conseguem encontrar o médico que realizou esta operação. Enquanto eles pensam que foi feito no exterior, duas meninas entram uma após a outra. Ambos são confundidos com irmãos porque chamam a paciente de mãe. No entanto, um deles é real e o outro é sua filha que ele conheceu, amou e colocou em seu lugar. Enquanto os dois discutem, a mulher fica doente novamente. O outro paciente que veio ao hospital é um jogador de futebol muito famoso. Ele foi deliberadamente ferido durante o treinamento. O médico do clube interfere em tudo. Ele tenta colocar o paciente de pé de forma curta. Ferman interfere nos assuntos de Ali e Demir e marcha sobre eles. Ela fica muito brava quando aceita o tratamento que Ali encontrou e não a escolhe. Tanju ameaça o professor de várias maneiras e pede que ele não deixe Ali entrar na sala de cirurgia. A família do jogador de futebol também o vê como uma máquina de fazer dinheiro. Enquanto Tanju leva Ali ao caso da mulher que tem uma máquina em seu lugar, ele leva Doruki ao caso do famoso jogador de futebol. Doruki fica muito feliz em conhecer o paciente que já é seu ídolo. Mais uma vez, Ali encontra um detalhe importante sobre o caso e resolve o problema. Ele também liga para Adil Rodja e avisa que sua filha se identificou com o caso, então ela deve cuidar da filha. Pai e filha derretem o gelo entre eles. Ali também está certo sobre o jogador de futebol. Ele disse que se machucou principalmente durante o treinamento, havia reagido. De fato, o paciente diz que quer se machucar e largar o futebol. Demir o incentiva a deixar a empresa do pai porque quer sair da empresa, enquanto Doruki pede que ele não saia porque é seu ídolo. Ferman lembra ao jogador de futebol que se ele não gostasse de futebol nunca teria vindo para cá, mas simplesmente porque havia esquecido que ama futebol. Enquanto isso, Ferman, que está discutindo com Beliz, a vê usando antidepressivos. Ela diz a ele para não fazer isso, para enfrentar seus problemas. Ele decide jogar fora as drogas e dar dois dias para babá e ficar sozinha com o bebê. Ele acha que assim vai se acostumar com o bebê. De fato, a princípio, o bebê nunca se cala, mas depois os intervalos melhoram. Enquanto o jogador de futebol decide voltar aos campos doente, Demir decide cuidar da empresa do pai, a mãe doente faz as pazes com a filha. O grupo do hospital quer comemorar. Embora Nasli não queira vir porque está viajando, Ali vai ao restaurante. No entanto, cheiros, sons e a tentativa constante de Nasli de segurar sua mão levam Ali ao ponto de crise. Ele se joga fora. Ele confronta Nasili. Nasli salva Ali. Ali fica confusa porque dá dinheiro ao pai de Nasli e ele paga-lhe imediatamente uma bebida. Nasli não pode contar à rapariga porque ela está muito feliz e é fundamental para a reconciliação com o homem. Adil, a quem ela conta os acontecimentos, diz que ela deve contar-lhe, mas Ali continua a não poder contar-lhe. Ela fala com o homem sobre a sua bebida. O homem convence-o de que não foi ele que comprou a bebida. Quando Ali não quer emprestar-lhe dinheiro, o homem encontrou uma solução. Vai ajudar Ali a conduzir um carro e vai dar dinheiro ao pai de Nasli em troca de aulas. A rapariga fica muito contente quando o homem diz a Nasli que vai ajudar o Ali e que não vai aceitar dinheiro.